e aí galera beleza mais um vídeo tutorial aqui no canal faz tempo em que não faço tutorial e o vídeo de hoje é um vídeo bem legal que a maioria das pessoas que jogam no pc é quando está instalando o jogo ou não faz tudo que pede na instalação do jogo principalmente quando o jogo é pirata que ele pede para instalar algumas coisas a mais algumas pessoas não instalam ou instalam errado e quando vai abrir algum jogo dá algum erro dll algum algum erro que o jogo não abre beleza eu vou estar ensinando a vocês umas dicas vou estar deixando umas dicas para vocês resolverem na maioria quase todas as pessoas vão resolver com essas dicas vai resolver o erro esse erro de dll beleza mas antes de continuar com o tutorial queria pedir para você curtir a minha página do facebook a página do canal o link vai estar na descrição todos os links que eu esqueci de falar vai estar todos na descrição do vídeo beleza como é que vou fazer vou fazer com o vídeo beleza então bora lá com o tutorial o primeiro item o primeiro programa que eu vou pedir para vocês baixarem é o direct x que já vai resolver muito seu problema e pronto eu vou estar fazendo aqui mas para facilitar para vocês vai estar também os links dos os links dos programas vão estar todos na descrição do vídeo beleza como é que vou fazer vou digitar aqui direct x aí eu vou baixar o direct x que tem no baixa aqui abriu aqui aqui nos requisitos do programa ele fala que é só para xp 98 e indus 2000 não tem opção incompatível com indus 7 mas eu já baixei já testei e funcionou aí como é que você vai fazer tem clique para baixar não você não vai ficar aqui você vai ou baixe sem o instalador do baixa aqui abaixa só o programa você vai escolher uma pasta no caso já tem uma pasta específica aqui que a pasta baixados já deixei a ficha baixar para salvar esses arquivos vai baixar aí já baixou aí qual é o próximo programa a gente vai digitar aqui net framework aí o link da microsoft aqui não vai não vai pelo do baixo aqui não que essa minha não pode estar desatualizado vai pelo da microsoft aqui você deixa aqui o original que vai vir clique em baixar você clica aqui o microsoft office compatibilidade isso aqui é programas adicionais você não vai marcar nenhum aqui desses programas deixa todos desmarcados clica aqui não obrigado e continue baixa só o net framework deixa na mesma pasta lá a pasta que você escolher no caso aí salvar tá baixando aqui embaixo qual é o próximo programa é o visual c no caso o vcredist visual c primeiro link aqui da microsoft também já tem até um tutorial aí no canal de como baixar e instalar o visual c download deixa aqui não mexe aqui na nas configuração aqui não deixa que tá aqui já vem clique em download aí aqui galera é uma partezinha interessante você vai clicar para baixar o file name ele vai colocar é colocar para baixar os três arquivos de uma vez aqui ó vai baixar todos os três a gente precisa dos três depende muito o meu sistema ele é 64 bits e o que eu vou fazer vou instalar o 64 bits e o 32 bits para garantir beleza fiz um corte aqui que está usando aqui em casa e esse vcredist a underline army eu não baixo que não sei bem para que ele serve eu vou baixar os dois porque o meu sistema é 64 bits beleza mas seu sistema for só 34 32 bits você vai baixar só o x86 vcredist underline x86 baixa só esse se o seu sistema for 32 bits e dois bits como o meu 64 eu baixo os dois clique next ele vai começar a fazer o download aqui pra mim pra vocês e não vai ser assim você escolher a pasta para baixar porque eu coloco no meu navegador para mim escolher a pasta que vai baixar e só baixar com a minha autorização for para não ficar baixando arquivos desnecessário e concentre alguns sites beleza e na página então salvar salvar tá baixando aí os dois esperar terminar de baixar pode fechar já aqui já que o download já está sendo concluído entra aí na página galera não esquece aí me ajuda bastante bora meu filho baixo tá terminando eu vou fazer um corte enquanto volta pronto baixou já ele veio para essa pasta aqui baixado certo eu eu já tenho pessoal já tenho eu ensinei a baixar o net from work eu acho que ensinei não foi a ensinei o net from work eu ensinei eu já tenho todos esses quatro programas instalados então pode provavelmente pra mim vai ser mais rápido instalar o o direct x que no caso é esse dx web setup direct x vai ser bem mais rápido pra mim mas pra vocês vai demorar um pouco pouca coisa também o que vai mais demorar de todos é o net from work beleza mas eu vou instalar todos esse daqui vai pedir pra mim restaurar eu acho que eu já tenho todos eles então vamos lá vamos começar pelo direct x clica com o botão direito executa como administrador permite ele vai abrir essa guiazinha clique em aceito contrato avançar não clique em avançar sem desmarcar aqui beleza se não ele vai instalar uma barra aqui no seu navegador a barra do bing que é pra mim é incomoda me incomoda mas se quiser pode deixar aqui instalar a barra do bing lá é o bing que vai precisar para você em vez de google então eu desmarco que eu não gosto clique em avançar depois de desmarcar ele vai instalar os componentes pronto aqui foi bem rápido mesmo não fiz nenhum corte pronto já tem que atender na instalação do direct x determinou que uma versão mais recente ou equivalente do direct x já foi instalada então você vai demorar um pouquinho aí você conclui não esquece de executar como administrador conclui beleza eu vou deixar o net from work por último que ele é o que demora mais vamos lá instalar aqui o vcredit x86 é lembrando mais uma vez que se o seu sistema for 32 bits você instala você baixa só o x86 para mim aqui tem para desinstalar fechar ou reparar porque eu já tenho instalado para vocês aqui vai ser install vocês instala normal eu vou reparar acho que até um processo meio rápido de reparar vamos lá fazer um corte aqui para me perder o tempo de vocês então ele está quase concluindo aí a instalação do x86 que no caso se o sistema for 32 bits você vai instalar só ele beleza agora vamos instalar o x64 executa como administrador não esquece aí para mim novamente reparar já está concluindo aqui a instalação do x64 também vamos lá esperar terminar a moto do capeta fecha aqui e agora o net framework que é o mais demorado de todos você clica aqui botão direito no net framework botão direito executa como administrador aceita esperar abrir aí já está preparando os arquivos lá nossa demora muito o net framework eu não sei se pela segunda vez que você reinstala ele demora tanto como a primeira mas a primeira meu amigo em torno de 5 a 10 minutos instalando aqui aqui a gente clique em aceita os termos e clique em instalar pronto aqui é que demora porque ele vai fazer download e instalar ao mesmo tempo ele baixa e instala baixa e instala vários arquivos provavelmente aqui provavelmente aqui vai ser um pouco mais rápido do que para muitos de vocês porque minha internet é boa meu pc é ruim mas minha internet é boa tem cerca de 35 megas de download então baixa mais rápido que o normal mas novamente eu vou fazer outro corte para vocês pronto aqui ele já baixou todos os arquivos que precisava todos os arquivos foram baixados com êxito agora ele está instalando os arquivos que baixou então a parte que demora é nessa instalação então vou fazer mais um corte ele está concluindo já que a instalação do net framework só que esse concluindo dele aqui demora mais um corte pronto agora está quase concluindo levou quase 9 minutos não se brincar não levou mais de 9 minutos para instalar instalação concluída o net framework foi instalado dá um concluir e pronto pode tentar ai jogar os jogos que não estava pegando ai no seu pc que eu tenho certeza que se o problema era dll ou alguma coisa do tipo ele vai pegar agora beleza eu sempre tive esses problemas dll mas ai aprendi na raça mesmo a fazer isso e faz tempo mesmo faz tempo para caralho que eu não tenho esse problema se sua internet for muito lenta tal ou você está com preguiça de baixar os arquivos você pode tentar ai no jogo que você baixou ai que é jogar e ver porque alguns dos jogos ele já vem com esses arquivos para você instalar eu vou fazer um teste aqui com o sense role você clica com o botão direito em cima do jogo que você quer jogar abrir o local do arquivo você vem em common redist ó esse aqui vem ó common redist ele já tem o directx aqui em junho de 2010 para você instalar você procura esse arquivo o dx setup e o vcredist 2010 x86 e x64 simples assim e se por acaso você tiver placa de vídeo você procura baixar todos os drives ai da sua placa que ele já vai instalar esse fizz fizz x fizz x sei lá é um programinha ai da placa de vídeo que algumas placas de vídeo tem no caso o metrô 2033 dentro da parte já vem para você instalar já no seu computador d3d11 são pacotes de dll também beleza mas o directx resolve o seu problema é isso ai espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou se inscreve ai no canal deixa o teu like no vídeo divulga nas redes sociais que me ajuda pra pacas velho me ajuda muito comenta ai o que você achou deixa sugestão editorial ai é isso ai valeu falou até mais